Vamos falar agora, pessoal, da importância da gordura para o valor nutricional do leite. Os lipídios, eles são o componente veiculado pelos leites derivados que vai ter o maior valor calórico do alimento, representando 9 kcal por mol. Então, é um importante componente calórico daquele alimento. Além disso, vai veicular ácidos graxos essenciais, como linoleico e linoleico conjugado, CLA, que a gente tanto falou mais cedo em outras disciplinas. Os ácidos graxos, além de importantes constituintes das membranas celulares, também, quando insaturados e de cadeia longa, vão favorecer a produção do colesterol bom, do colesterol HDL, de alta densidade. E nós vamos falar do porquê que esse colesterol é o colesterol bom e quantos outros são tidos como colesterol, colesterol ruins ou maus, tá? E também associado aos lipídios, no contexto de leite e derivados, nós vamos ter vitaminas lipossolúveis que vão ser veiculadas junto com a gordura, né? Junto com esses lipídios, tá? E qual é a importância desses lipídios, principalmente para os derivados, tá? A gordura, em todos os alimentos, ela confere palatabilidade, ela dá sabor aos alimentos. Então, normalmente, os alimentos mais ricos em gordura são os alimentos mais saborosos, tá? E o principal composto aromático associado ao sabor da gordura nos produtos lácteos é o diacetil, tá, gente? Tem vários outros compostos aromáticos, mas o diacetil é um dos principais compostos aromáticos associado aos lipídios do leite e seus derivados. Além disso, essa gordura, por aquela característica que eu lhes informei, de que ela é capaz de inverter a emulsão no leite, ela está em uma emulsão de óleo em água. E quando você processa, principalmente por bateção e agitação, você consegue inverter essa fase para a emulsão de água, de óleo, de água em óleo, tá? E ao inverter essa fase, você consegue conferir textura e maciez aos produtos. Como, por exemplo, no sorvete e no chantilly, que você tem um aumento de ar incorporado naquele produto, ao inverter essa fase e tratar tecnologicamente esse produto, dando, então, uma textura muito agradável a esses produtos, tá? O leite e seus derivados vão veicular lipídios que são compostos principalmente por gorduras saturadas e colesterol, tá? Então, normalmente, essa associação com o leite e seus derivados é um pouco indesejável. A principal crítica ao consumo de leite e derivados está principalmente relacionada ao fato de que eles são compostos majoritariamente por gorduras saturadas e colesterol, tá? A fração lipídica do leite e seus derivados é principalmente composto disso. E, alguns slides para frente, nós vamos elucidar do porquê que isso, muitas vezes, é questionado como algo problemático, tá? Vamos falar de um grande mito e verdade associado à gordura em um derivado lácteo clássico, o queijo, tá? Existe o grande mito, né? E ele não é necessariamente um mito, ele é parcialmente um mito de que todo queijo branco é mais saudável e menos gordo de que todo queijo amarelo. Vamos esclarecer essa dúvida, tá, gente? O queijo branco, classicamente representado pelo queijo Minas Frescal, quais são as características dele, tá, gente? Ele é semi-gordo, ou seja, ele pode ter de 25% a 44,9% de gordura, tá? Ele tem muito alta umidade, ou seja, ele vai ter umidade acima de 55%. E ele é fresco, ele não é maturado, então ele não perde essa umidade dele, tá? Vamos falar agora de um clássico queijo amarelo comercializado e muito consumido no Brasil, o queijo prato. Tá, gente? O queijo prato, ele é um queijo gordo, tá? Então ele pode ter de 45%, aí vocês já reparam aqui a proximidade dos limites, tá? De 45% a 59,9% de matéria gorda. Ele tem média umidade, então ele pode ter de 36% a 46% de umidade. Então, reparem nos limites extremos de ambos os queijos. E o queijo prato, ele é maturado, então ele vai perder umidade, tá? Então, agora que vocês viram os limites aqui mencionados, lembrem-se que quando a gente está produzindo queijo, a gente faz a coagulação enzimática, essa gordura fica retida junto às caseínas, tá? Ela não sai no soro, então a gordura está na massa do queijo. O soro tem pouquíssima concentração de gordura, tá? Então, se você pega, dentro de todo esse contexto, uma fatia de 100 gramas, por exemplo, de um queijo Minas Frescal, que está no limite aqui da quantidade de gordura dele, com muita alta umidade, né? tem uma maior concentração de umidade e não foi maturado, você vai ter uma alta concentração de gordura, muito similar a essa concentração de gordura, se você pegar um queijo prato com a menor concentração de gordura possível, a maior umidade possível e que foi pouco tempo maturado. Ainda assim, nós estamos falando que o queijo prato vai ter uma maior concentração de gordura, tá? Por quê? Como você tem uma maior umidade no queijo branco, você acaba consumindo menos queijo, você vai consumir um pouco mais de umidade, e dessa forma você acaba consumindo um pouco menos de gordura, tá? Agora, o que ocorre, o grande equívoco, é que as pessoas, inadvertidamente, acabam achando que só pelo fato de o queijo branco ter um pouco menos de gordura, dessa forma ser um pouco menos calórico, que você pode comer uma quantidade enorme de queijo branco que não tem problema. E não é isso. Se você consumir 3, 4 vezes a quantidade de queijo branco nessas condições que eu falei, nos limites inferiores do percentual de matéria gorda e inferior de umidade, você vai acabar consumindo mais gordura do que se você consumir uma quantidade moderada de um queijo maturado, tá? Então é aí que reside o mito e verdade dessa questão de que o queijo branco é saudável e não tem gordura, enquanto que o queijo amarelo, um queijo maturado, ele vai ser necessariamente gordo e pouco saudável. Então tem que ser muito ponderado a quantidade do consumo e onde estão os limites definidos para cada um desses queijos, né? Porque eles têm faixas de variação importantes, tá? Então é só para isso ficar na cabeça. O amarelo não é necessariamente vilão e o branco não é necessariamente a solução. Tudo tem que ser medido e avaliado para que tenha eficiência na redução, se você está querendo reduzir o valor de calorias da sua dieta. Lembrando que a gordura é o item de maior valor calórico que é veiculado por meio de leite e derivados, assim como em outros produtos, tá? A gordura, de uma forma geral, é o item de maior valor calórico, tá? Vamos falar agora então dos mitos e verdades também sobre o colesterol associado ao consumo de leite e seus derivados, tá? Tem uma grande quantidade de colesterol, sim, veiculada por meio principalmente dos derivados, né? Que você vai ter uma concentração de matéria gorda ali, então você vai acabar tendo um consumo maior de produtos derivados com alto teor de colesterol, tá? E como são gorduras saturadas, que principalmente representam aquele produto, essas gorduras saturadas vão acabar favorecendo também uma maior produção do colesterol de qualidade indesejada, né? O colesterol ruim, aquele colesterol indesejável, que é o colesterol de baixa densidade, representado pelo LDL e pelo VLDL, tá? Por que que esse colesterol de baixa densidade, ele é menos desejável que o de alta densidade, tá? Por quê? Ele vai se acumulando nos teus vasos sanguíneos, formando então a artéria esclerose, tá? Ele impede o fluxo, porque como ele é muito leve, ele acaba se depositando na parede de arteríolas, de artérias, mas principalmente de arteríolas, porque as artérias têm um fluxo sanguíneo muito intenso e aí fica mais dificultado esse acúmulo dessas placas do colesterol indesejado, de baixa densidade. Então, por isso que esse colesterol, ele é tido como vilão, porque ele consegue se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos, impedindo o fluxo sanguíneo, e se esses vasos estão relacionados, por exemplo, ao seu coração, isso pode acabar levando a longo prazo a um infarto, tá? Você pode ter um infarto cardíaco, um infarto miocárdio, se isso estiver relacionado ao entupimento de vasos relacionados ao coração, ou infartos de tecidos, ou infartos de membros, tá? Quando essas arterioscleroses estão formadas em vasos relacionados com esses outros elementos que eu acabei de falar, ok? E aí vem sempre um antagonismo nessa conversa aqui, que é a... Será que a margarina é a solução para esse problema? Será que a margarina, que não tem colesterol, é a grande solução para esse problema? Porque a grande propaganda da margarina é que ela não tem colesterol. Mas nós vamos falar um pouco mais para frente de como que o processo para a obtenção de margarina acaba gerando muita gordura trans também, tá? E essa gordura trans, ela vai ser tão indesejável para a formação do colesterol de baixa densidade, que é o responsável por causar o problema, quanto os produtos derivados, tá? Então a margarina, ela é uma solução, porque ela tem um pouco menos, né? Ela não vai ter tanto colesterol assim na sua formulação, mas ela acaba levando a uma formação de colesterol de baixa densidade, quase na mesma proporção que o consumo de um derivado lácteo, tá? Além de ser um produto extremamente artificial, tá? Que não necessariamente vai te trazer valor nutritivo como produtos naturais, como os derivados lácteos, beleza? Então, reforçando o que eu acabei de falar, tá? A manteiga passa por um processo natural que não vai, então, implicar no aparecimento de gorduras trans e poliestaturadas, tá? O processo de fabricação da manteiga não altera muito a composição dos tipos de gordura ali presentes, ela vai ter principalmente gorduras saturadas e colesterol, beleza? E é uma fonte natural de vitaminas lipossolúveis, tá? Já a margarina, ela tem esse processo de hidrogenação que vai fazer com que o processo ocorra sobre alta pressão e alta temperatura e isso vai fazer com que tenha uma maior quantidade de ácidos graxos poliensaturados com muita gordura trans, tá? E essa gordura trans, ela vai ser tão indesejável pra produção daquele colesterol de baixa densidade, que é o que a gente menos deseja, tá? Quanto as gorduras saturadas da manteiga. Então, ela não é tanto solução assim. Além de ser um processo extremamente artificial onde serão ou não adicionados elementos adicionais ali pra complementar a nutrição daquele produto. Então, eu não tô falando que a manteiga é excelente e a margarina é um grande vilão. Mas, o que eu estou reforçando aqui é que a margarina não é também a grande solução pra essa questão do colesterol relacionado com a... essa questão do colesterol relacionado com o consumo de produtos de origem animal, tá? Então, ó, vamos lembrar aqui. Se você tem o consumo de um produto que é fundamentalmente saturado, né? Que os ácidos graxos estão saturados, ele vai, então, propiciar a formação do colesterol de baixa densidade, o LDL e o VLDL, tá? E esse colesterol de baixa densidade, ele consegue se acumular nos vasos sanguíneos, levando à arteriosclerose. E uma coisa muito importante de ressaltar é que o colesterol, ele não... a única função, a função exclusiva do colesterol não é essa, tá, gente? O colesterol, ele é um precursor de quase todos os compostos lipídicos do nosso corpo, inclusive as membranas celulares. Nós temos células em todas as partes do nosso corpo, em todos os tecidos. Então, nesse contexto, a gente tem que lembrar que o colesterol, ele é muito importante pra diversas coisas, tá? O excesso de colesterol, que é um problema, especialmente se esse excesso de colesterol for representado pelo colesterol de baixa densidade, tá? E de onde vem o colesterol, né? O que que estimula o colesterol de alta densidade? Por que que ele é tão bom assim? As gorduras, né, insaturadas, tá? Que tenham a ligação cis. Lembra da ligação cis? Que é a menos flexível de todas elas. Então, esse ácido graxo de cadeia longa, na maioria das vezes, não vai ser quebrado tão facilmente, não vai ser metabolizado tão facilmente, e aí ele vai, então, ser precursor da formação dos colesteróis de alta densidade, que é o HDL. E por que que o colesterol de alta densidade é tão bom? Porque ele faz o oposto do que o de baixa densidade faz. Ele vai removendo as placas, as placas que causam artérios esclerose, tá? Como ele é muito pesado, ele consegue remover aquelas placas. Então, se você tem uma alta proporção de HDL e uma baixa de VLDL, ou se você tem uma alta dos dois, você acaba não tendo tanto favorecimento do aparecimento desse problema, tá? E de onde vem isso? De azeites extra virgens, por exemplo. De gorduras de origem vegetal, tá? Como os azeites extra virgens. No caso da margarina, que, como eu já reforcei, não é tanto a solução de tudo assim, ela é insaturada também, o que seria desejável, né? Quando comparado com a saturada, mas ela é insaturada com ligações trans. Essa ligação trans, ela também, por ser mais simples de ser quebrada e metabolizada, ela vai acabar gerando também a produção do colesterol indesejável, tá? Então, ela não é tanto solução assim para a questão do, ó, se você parar de consumir produto de origem animal, você vai melhorar o seu colesterol, especialmente se for com consumo de margarina, tá bom? Fica essa reflexão aí para vocês que nós vamos reforçar com esse na prática, tá? Você visitou um médico, né? Em uma visita ao médico, uma amiga sua recebeu a notícia de que está com colesterol alto e essa médica recomendou a substituição da manteiga, né? Na dieta dela, pela margarina. E aí sua amiga foi perguntar para você, que é um profissional, que se especializou na área, né? Se a opinião dessa médica é válida. Quais seriam os seus comentários para isso? Vou dar um tempo para vocês pensarem aí e na seguida eu venho com a resposta. Então, a substituição da manteiga pela margarina, ela só vai ser eficiente, tá? Porque na margarina não tem colesterol. Na manteiga existe colesterol. Então, a margarina tem uma vantagem nisso. Porém, a margarina tem gordura trans, que vai acabar propiciando também a produção do colesterol indesejável, tá? Algumas margarinas têm um processo mais refinado de produção, que vai impactar em um produto mais caro, que não vai ter tanta gordura trans nesse produto, tá? O processo tecnológico para a obtenção daquela margarina vai acabar não tendo tanta gordura trans. Aí sim você vai ter uma redução do colesterol indesejável, do colesterol ruim, porque é a gordura trans que permite, né, propicia a produção do colesterol indesejável, do colesterol ruim, tá? Mas ela tem um alto valor de mercado. Esse produto tem um altíssimo valor de mercado, então tem que pensar se é por aí mesmo, tá? A não ser que seja um caso mais extremo. E outra sugestão, né, em vez de substituir por um produto artificial a sua dieta, você pode gradativamente ir reduzindo o consumo do produto de origem animal, pegando algumas alternativas, como o gui, por exemplo, que é feito a partir do leitelho da manteiga, então você vai ter menos gordura saturada nesse produto, você não vai ter uma quantidade tão grande de gorduras saturadas na sua dieta, e você pode incorporar outros produtos naturais, como o azeite de oliva extra virgem, que vai ter aquelas gorduras poliinsaturadas, né, com as cadeias representadas, né, com as insaturações, principalmente na posição cis, que vão propiciar, tudo isso vai acabar propiciando um aumento na produção do seu colesterol bom. E aí você deixa de ter um problema com o colesterol. Ok, pessoal? Bons estudos pra vocês!